A maior enchente de sempre no campo que está à zinhaga dos alfinetes. E não jogou mal o Oriental. O primeiro golo aconteceu na sequência deste pontapé de campo. Foi apontado por Oceano na própria baliza. Esteve mal a defesa do Sporting. Aliás, toda a equipa, hoje com Alckman e Mid como pontas de lança, denutou dificuldades. Aos 15 minutos, grande jogada de Zinho. Foi à linha mais rápido que Nito, meteu a bola para trás. Manuel Fernandes, hoje em posição mais recuada na área, solto, chutou e igualou. Manuel Fernandes e Zinho, uma dupla, que se destacou esta tarde em Maravilha, entre os Leões. No segundo tempo, o Sporting substituiu Venâncio por Mário. Virgílio passou para o centro da defesa. Oceano recuou para a defesa direito e a equipa deu outro rendimento. Aos dois minutos, Mário recebeu a bola de Manuel Fernandes. Centrou, Manuel Fernandes vindo de trás, passou Juca, que deu um toque no esférico, enganando o seu guarda-redes. O Sporting marcava assim o seu segundo golo. Duílio arrancou. Virgílio lançou a bola em profundidade. Duílio vindo de trás, dominando bem o esférico, surgiu isolado de fronte de Torres, fazendo o terceiro golo. Iam decorridos 13 minutos da segunda parte. A cinco minutos do fim, o Oriental, uma equipa lutadora bem organizada, fez o seu segundo golo. A linha limita da grande área, apagada, não se vê. Naquela zona, Mozart é rasteirado por Mário Jorge. O árbitro, Sr. João Rosa, mandou marcar livre fora da área, que Kim transformou fazendo o 3-2 e dando justiça ao resultado, em função do jogo praticado por ambas as equipas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.